O mal existe, mas ele nunca poderá te vencer. Mas pra isso eu quero que você tome posse de cinco passos para se proteger contra o mal. Seja bem-vindo a mais uma Palavra de Poder. Eu quero começar essa Palavra de Poder dizendo pra você, se apoiando no Salmo 90, nesta Palavra do Senhor pra nós. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. O Senhor está junto conosco, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos liberta e nos livra de todo o mal. E às vezes nós acabamos demonizando todas as coisas, nós vamos começando a olhar o mal em tudo, nos imprevistos do dia a dia. Puxa vida, olha o trânsito que eu estou pegando, isso aqui é o inimigo me atrapalhando. E não, e às vezes é um horário de pico. Poxa, isso aqui quebrou na minha casa, quebrou aqui a minha máquina de lavar, é o demônio que está tentando. Não, às vezes a máquina de lavar já estava velha, por um mau uso. Nós precisamos pedir sabedoria pra saber o que realmente é o mal e o que não é. Porque também o mal existe. Como eu disse, ele existe. E ele existe vindo para também trazer confusão pra cada um de nós. O demônio, ele não cria nada, ele não tem o poder de criar nada, mas ele tem o poder de nos atrapalhar. De atrapalhar a nossa vivência. Então, por exemplo, a família é algo bom. Mas o que o demônio faz? Ele entra na família, trazendo o que? Infidelidade no matrimônio. Trazendo brigas entre pais e filhos. E nós precisamos nos proteger contra o mal. E pra isso eu quero que você tome posse de cinco passos, cinco armas de oração para se proteger contra o mal. Primeiro deles é a água benta. A água benta é um sacramental dado a nós pela igreja. Uma água quando ela é abençoada por um sacerdote, essa água se torna uma água benta. Uma água benta onde nós podemos traçar o sinal da cruz sobre nós com essa água benta, nos persignar. Onde nós podemos aspergir sobre a nossa casa. Onde nós podemos ter ela em lugares ali da nossa casa, na entrada da nossa casa. Onde nós podemos pegar um pouquinho de água benta. E sempre ali quando eu entro, quando eu saio, nos persignar com este sinal da cruz. Porque é um sacramental que também nos protege contra o mal. O segundo ponto é a confissão. A confissão ela nos lava na misericórdia de Deus e nos abre a toda a graça do Senhor. Tantas e tantas vezes eu encontro pessoas que dizem assim. Mas a minha vida não muda, são só problemas, só problemas. Mas a pessoa está dentro de pecados e ela não se confessa. E nós temos que entender que quando nós não nos confessamos, é como se estivéssemos dentro da nossa casa sem tirar o lixo. Não tira o lixo do banheiro, não tira o lixo da cozinha e vai ficando tudo acumulado. O que vai acontecendo? Vai cheirando mal, vai atraindo bichos. E assim também é a nossa realidade com os nossos pecados. Precisamos do sacramento da confissão para nos lavar na misericórdia e nos liberar para a graça do Senhor. O terceiro ponto é a Eucaristia. Meus irmãos, se nós queremos lutar contra o mal, precisamos da Eucaristia. Santa Missa, aos domingos, como cristãos católicos, precisamos todos os domingos ir à Santa Missa. Mas se você pode ir todos os dias ou mais de uma vez na sua semana, faça isso. Precisamos da Santa Missa. Se você pode ir até uma igreja, vá até uma igreja. Não fique assistindo pela televisão. A Missa pela televisão é para as pessoas que não têm a possibilidade de ir até uma missa presencial. Se você pode, ainda mais nesse tempo pós pandemia, faça isso. Passe também na Capela do Santíssimo. Faça um momento de adoração. Precisamos ter um coração adorador que se configure ao coração do Senhor. O quarto ponto, o Terço Mariano. Nós precisamos de Nossa Senhora. Você tem rezado o Terço Mariano? Procure ter essa prática. Aqui no nosso canal, nós temos o Terço Mariano que você pode rezar conosco. Assim como também o Terço do Amor Poderoso. Que nós temos a live aqui no nosso canal. Temos vídeos aqui também para você rezar em qualquer momento do seu dia. É só você entrar na descrição e pegar os links para rezar junto conosco. Terço Mariano, Terço do Amor Poderoso são grandes armas que Deus nos dá para vencer todo o mal. E quinto e último passo. Vida de oração e vida de santidade. Se nós não temos vida de oração, não temos capacidade de viver uma vida santa no nosso dia a dia. Na família, no trabalho, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, naquilo que eu falo, naquilo que eu sinto. Precisamos de uma vida íntegra. Para isso precisamos rezar. Rezar como? Rezar com a Palavra de Deus. Você tem rezado com a Palavra de Deus? A Palavra de Deus tem sido algo presente na sua vida? Reze todos os dias. Pega o Evangelho do dia. É tão fácil hoje em dia a gente ter acesso à Palavra de Deus, às leituras do dia. Então faça isso, reze com a Palavra, responda ao mal com a Palavra de Deus. Assim como Jesus fez no deserto. Quando Ele foi tentado no deserto, Jesus não dialogava com o demônio. Mas o que Ele fazia? Sempre respondia com a firmeza da Palavra de Deus. E quero também que você reze. Quero trazer para você aqui três orações. Oração a São Miguel Arcanjo, oração a São Bento e também a oração de Santo Antônio para afastar o mal. E eu quero que você reze neste momento essas três orações e traga elas para o seu dia. Essas orações também estão aqui na descrição para que você possa rezar depois. Rezemos juntos? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus e instantemente pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. E rezemos juntos a oração a São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, São Bento, rogai por nós. E façamos juntos a oração de Santo Antônio para afastar todo o mal. Eis a cruz do Senhor, fugir forças inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Que essas orações sejam grande graças, esses cinco passos sejam grande graça para a sua vida, para vencer, se proteger, afastar todo o mal. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta este vídeo, eu quero que você deixe aqui o seu comentário, mas eu quero também que você envie este link para todas as pessoas que hoje precisam disso. Mande para os seus amigos, mande para os seus familiares, porque eu tenho certeza que será uma grande graça de proteção, de crescimento na vida de cada um deles. E se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que estejamos juntos mais e mais, bebendo da graça de tudo que Deus nos dá através desse canal do Youtube. Deus abençoe. E se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que estejamos juntos.